Aleman, você já veio alguma vez, participada desses eventos senegalês? Bastante, e já faz quatro anos que eu estudo aqui com a comunidade senegalesa. O que você está achando? Está legal, está crescendo, cada vez veio mais, deu para perceber também com os Jogos Olímpicos e também os mega-eventos anteriores, que tinha mais e mais senegalês vindo, achando que aqui se poderia fazer uma vida. Você está estudando muridismo? Estou estudando a cultura senegalesa, da qual o muridismo faz parte, uma parte importante, então me interessa bastante, principalmente aqui na América Latina, onde a grande maioria dos senegaleses são muridi. E você pretende ir para o Senegal algum dia? Já morei no Senegal, então vou voltar esse ano mesmo, em novembro e dezembro, igualmente para trabalhar sobre a questão da migração das mulheres que estão atrás da gente. Que bom, cara. Fico muito feliz e espero que você se diviste muito bem. Obrigado. Obrigada. Tudo bom. Obrigado. Tchau. Bem, como é o teu nome? Adriana. Adriana. É, Adriana. Você é daqui do Rio de Janeiro mesmo? São Paulo. São Paulo. Você vem de São Paulo até aqui no Rio de Janeiro, só para participar nesse dia, nessa caminhada, nesse jornal da raciação. O que que te fez, o que que te motivou a vir até aqui? Ah, eu amo a comunidade senegalesa, e esse é um evento muito importante para a comunidade senegalesa, logo é um evento muito importante para mim também, e acabou tudo. E você, faz quanto tempo que tu está participando desse evento? Faz muito tempo já? Tem quase dois anos, eu comecei participando da Magal Tupá, participei da Magal Tupá em São Paulo ano passado, e aí tenho participado de todos os eventos. Você está gostando? Eu amo, eu amo. Muito obrigada. Ok, eu vou. Se divertir, se divertir. Obrigada. Olá, estamos aqui na cidade de Nitorei, Rio de Janeiro, caminhando para o salão onde nós vamos fazer a jornada de raciação, que são os poemas do Cheikh Ahmad al-Bamba. Nós viemos de várias cidades. Eu sou o Cheikh, vim da cidade de Caxias do Sul, e nós temos aqui várias pessoas também que vieram de Caxias, de Passo Fundo, de São Paulo, de Paraná, Ponta Grossa, e o resto do pessoal que mora aqui no Rio Grande do Sul também, e no Rio de Janeiro. Tudo isso por nosso líder Cheikh Ahmad al-Bamba, porque ele era um dos líderes senegaleses que lutou para o seu país. Graças a Deus nós temos a independência senegalês graças a ele. Então nós fizemos essa caminhada para relembrar ele, para também pedir paz, mas também para rezar que Deus nos ajude e que melhore a nossa situação aqui no Brasil, no Senegal, e que todo mundo que mora no Brasil esteja com saúde, com paz, com alegria, com segurança. Então, a nossa caminhada é praticamente a paz. e estamos com bastante gente aqui também que são do Brasil, que são brasileiras, que nos ajudaram bastante, que estão junto com nós. Dá para ver que atrás tem as mulheres ali que são todas brasileiras também, e também temos o apoio da Prefeitura, da Nitoréi. Estamos agradecendo a Prefeitura, a comunidade brasileira que está tudo aqui, e agradecendo também todos os senegaleses que estão aqui, porque é um dia maravilhoso, é um dia representativo para nós. Nós viemos de cidades, muitos vieram de avião, outros vieram de ônibus, o pessoal de São Paulo vieram com três ônibus, cheios de gente, mas a gente não sente esse cansaço, porque é um dia com muita alegria, então a gente fica caminhando, mas também com muita felicidade. E aí